Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Vitor Bianchini Terra. Eu vou gravar aqui pra vocês a tela do celular, pra vocês verem o que tem no celular. Começamos com o que tá aqui, né? Essas coisas aqui de comum mesmo, Netflix, telefone, câmera, mensagem, as pastinhas do Google, da própria Samsung, esse aqui é o A51. Temos Play Store, galeria, Google Fotos também nós temos, tá? Aqui, galera, eu coloquei essa minha pasta, eu tenho o meu vivo, o Nubank, o Amazon Alexa, Messenger, Magalu, Uber 99, Skype, Wix, meu bloquinho de nota, né? Color Note, o aplicativo do Amazfit Bip, meu WhatsApp, Bradesco, TikTok, tá? Eu vou abrir também o TikTok, o YouTube Studio, e outro aqui, ó, é transcrição instantânea, que eu não sei o que que é isso, tá? Eu vou abrir o TikTok aqui pra vocês, só um minutinho, que eu já vou ver se eu consigo já abrir pra vocês conseguirem lá, tá? Pra eu mostrar pra vocês, então, o TikTok eu não mexi ainda com ele, tá? Mas, dá pra vocês verem o YouTube, ah, temos TV Digital aqui, tá? Eu vou tentar entrar no próximo vídeo no TikTok pra vocês me seguirem lá, e sigam, o TikTok é Vitor Bianchini, Terra, e vocês vão gostar, tenho certeza, que vocês vão adorar. E sigam lá, e sigam lá, e tenho esse aplicativo aqui, que eu uso, de música mesmo, que eu instalei hoje, né, instalei de ontem pra hoje, é, vamos lá, o que que nós temos aqui? É, o Instagram, cadê? Instagram, 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 pra vocês não seguirem o Instagram, É, permitiu, 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 tá? E, esse aqui que é o Instagram, tá? Vai ter vídeos, fotos, pra vocês verem aí, e é isso galera, me sigam no Instagram, que eu vou fazer fotos, lá pra vocês verem, então, tá bom, um beijo pra vocês, Depois eu faço outro vídeo, mostrando, vou fazer vídeos mostrando também, algumas coisas, tá? Eu faço um vídeo completo, mostrando tudo, tudo, pra vocês, de novo, com mais calma, vamos, aí, mostrar, um pouco aqui das rotinas, que eu tenho, tá? Aqui, ó, esse é o aplicativo da, assistente, da Amazon, tá? Aqui, ó, vou entrar aqui, aqui tem todas as rotinas, que eu fiz com elas, tá? Tem todas as minhas rotinas, vocês podem baixar, pra experimentarem aí, tá? Eu fiquei devendo, pra vocês isso, mas aproveitei e lembrei, pra vocês verem o seu, então, me sigam nas redes sociais, no Twitter, também segue lá, então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos, fiquem com Deus.